Oi gente, estou aqui para fazer mais um vídeo com a Bare Minerals E aí a minha sugestão foi uma coisa que acontece muito na minha vida E que eu acho que é bem comum hoje em dia com todo mundo Que é adaptar o make do dia para a noite Adaptar não, né? Transformar Então eu vou fazer um make Eu costumo, na verdade comigo acontecem as duas modalidades Que eu acho que tem duas modalidades Uma é quando você já sabe, desde a hora que você sai de casa Que você vai ter que emendar do trabalho num evento E às vezes acontece do nada, né? Tipo uma surpresa assim, no meio do dia você fala Putz, vou ter que passar sei lá onde Então eu costumo ter sempre na bolsa alguns produtos que são chave para fazer essa transição É legal você ter, por exemplo, um batom, mas se você ficou o dia inteiro de boca nada Levar um batom vermelhão que já dá mó up no make Eu tenho sempre um lápis preto também na bolsa Porque lápis preto, como eu já também fiz vídeo outro dia Dá para super dar um up no olho As paletes de sombra são bem práticas para isso também E eu também gosto muito de usar palete de sombra em viagem Acho que eu já falei isso num vídeo também outro dia Hoje eu vou inclusive usar essa aqui Então eu vou começar o olho com os tons mais clarinhos E depois vou intensificar Eu vou fazer então o que seria o make dia E depois vou em cima dele fazer o make noite Aí eu aproveitei Que era um vídeo com a Bare Minerals Para usar a base nova Que eu fui no lançamento em Londres E mostrei também num vídeo outro dia E várias pessoas pediram para fazer resenha dela Então eu vou aproveitar para já mostrar Só lançar no Brasil no ano que vem Mas vocês já ficam sabendo como ela é Ela é bem, 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 bem fina Aquela textura líquida assim, muito fininha Dá uma cobertura legal que você pode ir construindo Dependendo de quantas gotas você usa E ela tem esse pincel que vem junto Que é super diferente Que foi desenvolvido justamente para usar com a base Então é essa Ai, calma, vou passar a primer antes Olha só Tem que chacoalhar, né? Vocês viram que eu chacoalhei Aí, uma gota Você joga nesse buraco Eu gosto de começar com duas E se precisar, eu passo mais Daí eu faço Então corretivo Nas olheiras e imperfeições Eu não uso base todo dia Eu não faço uma pele completa todo dia Então, no caso, quando eu tenho um evento Eu sempre capricho na pele Porque é um jeito de fazer a maquiagem durar bem mais o dia inteiro Então eu vou passar um pouco de pó Nessas regiões aqui Vou passar um pouco de iluminador Esse iluminador é em pó E um pouquinho de blush Aqui Na minha Bronzeada cara Faz muita diferença Quando eu saio sem blush As pessoas perguntam se eu estou doente Então, pele pronta O olho Bom Corvar os cílios Que eu sempre procuro Eu vou passar essa aqui Que é mais clarinha Meio na pálpebra toda Então essa é bem clarinha Mais pra dar uma iluminada Abrir um pouco o olhar E deixar um brilhinho discreto Com essa marrom Eu vou fazer um esfumadinho Rente aos cílios Aí eu gosto de fazer Igual eu faço com o lápis Que eu já dou uma puxadinha aqui Porque dá uma alongada no olho E aí vale sempre lembrar Porque às vezes quando a gente esfuma a sombra Acaba que rente do cílio Ela sai Então eu sempre depois de esfumar Passo um pouquinho mais Rente Quanto mais rente dos cílios Mais definido fica o olho E rente aos cílios de baixo Eu não vou passar nada escuro Na versão make do dia Vou fazer com aquela mesma Que eu passei na pálpebra toda E tô fazendo do meio pra dentro Porque é uma sombra clarinha Pra iluminar E já dá um pouco Aquele efeito do ponto de luz Mais suave Vou fazer uma camada Mais leve Então eu sempre deixo a mão mais leve também Especialmente quando é um rímel mais Efeito dramático Como esse aqui E aí pra terminar o make dia Eu vou passar um batom Eu acho que eu vou passar um batom nude mesmo Que vai ser o mesmo da noite Pra ficar bem É... Básica Então esse é o make dia Agora vamos fazer a transformação Bom, agora a parte noturna da maquiagem Vamos fingir que eu já passei o dia inteiro Por aí Trabalhando Na rua Lá, lá, lá E minha maquiagem já está Meio capenga O que que eu faço? Primeiro eu passo Se precisar, por exemplo Se está com alguma espinha Num corretivo Que é mais Uma coisa que pode ser que saia Que costuma acontecer Aí eu sempre carrego o corretivo comigo Então eu passaria um pouco mais Finge que passou o corretivo Então, aí Um pouco de pó Especialmente pra quem tem a pele oleosa Sei que vocês nem precisam Que eu fale isso Porque vocês já passam o pó De qualquer forma Então eu passo Aqui, zona T e tal Dá aquela Cara de que a sua maquiagem Está nova Aí se precisar Eu também passo um pouco mais de blush E aí o olho Bom Então aquele pincel formato lápis Sombra preta Nesse mesmo canto Que já estava meio arrebitado Da sombra marrom do dia Eu vou depositar Um pouco da sombra preta E aí Esfumando De leve E fazendo esse cantinho Tá vendo E aí eu gosto de subir O cantinho por aqui E aí Vai espalhando E morrendo No côncavo Gente, dá pra fazer um olhão Uma loucura Daí eu fiz um formato Daí eu fiz um formato aqui E vou com um outro pincel Esfumar tudo Mesclando Assim, ó Com movimentos circulares Mesclando E esfumando E fazendo esse desenho Gato Você pode arrumar com o dele Aí fica assim E aí Com a sombra Cobre Eu vou dar Uma Emoção Brilhosa Também Mais depositando Do que Esfumando E aí você vai sentindo Se quer Mais escuro Eu gosto sempre de Repassar O pretorrente Dos cílios Depois que Esfumou Eu prefiro até fazer isso Com sombra mesmo Se você não quiser Um traço Exagerado E aí pra terminar Com o pincel Ajatado Eu vou fazer O escuro Embaixo Tem que unir eles Embaixo Pra eles se encontrarem O esfumado De cima Com o lugar E aí Para terminar Muito mais Rímel Você já tá Com os cílios Com o rímel Do dia Então é só E aí Eu também vou passar Um pouco de rímel Embaixo Eu acho que é sempre Um bom complemento Para o seu esfumado Então Antes e depois Antes e depois Vou fazer o outro olho Uma dica que pode ser legal Para mudar aquela maquiagem Primeira do dia Também é Passar um batom Vibrante de outra cor Como era um make neutro Ele super Assim Ia complementar bem Também um batonzão Dá menos trabalho Passar batom Mas eu queria fazer Um olho esfumado Porque Eu preciso Normalmente É o que acontece comigo Assim Eu acabo Fazendo um olhão Por cima Da maquiagem do dia E aí Dá nisso Gente Eu fico olhando a maquiagem Maquiagem pra mim Nunca tá terminada É que uma hora Você tem que largar os pincéis E sair de casa Mas se eu pudesse Eu ficava três horas No espelho Me maquiando Então eu não usei lápis Mas é um outro jeito Também De intensificar Porque você Só de fazer Contorno Bem mais preto Com lápis Você também já consegue Uma boa Transformação Dia para noite Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas E desse esfumado E nos vemos No próximo vídeo Vem Legenda Adriana Zanotto